Esse daqui meu mano é o Cid do Ana Rosa Queria ter ido na dupla, peito é Bilabong Só que como eu chego mano sabe que eu sou trunco É de bong, esse cara chapado que rima muito Mano é bong mas tem máscara Meu mano só se liga os cara em cara Mas repara a rima é rara Meu parça vindo Sahara, frequenta várias áreas Barça cê não entende nada, aguenta a rima que é rajada É engraçado mano só aqui, mas não fode e não ferra Cê é um máscara, cadê a sua peita amarela? Não tô vendo, é que uma truta só amarela E comigo cê sabe, te oizou porrada e só de quebra Amarela não que isso é só uma cor Mas não guardo rancor É tipo Jim Carrey, não é amador Sabe muito bem o que acontece com os críticos redentor Cê não aguenta o ardor É sinceramente eu chego improvisando É Jim Carrey amador, sou MC amador também Só que como que eu chego logo aqui meu mano É MC amador, o que importa tá se esforçando Se esforçando, cê começou e puxa Mas cê não se esconde Percebe que não é da conde Mas tá ligado, puxa o bonde Porque se eu dou uns puxos, fica o bruxo e cê se esconde Ooooooooh! Meu truta sabe eu faço improvisação Pra você ver eu não puxo um, o tabaco tá na mão Ae, só se liga, tá na sua mão Meu truta como eu faço, não mando a mentira, a verdade vem na nula Tabaco, mas se liga mano, tá fraco Meu parceiro, seu tênis tá sujo, camuflado ou pisado Não sei, mas vai sair com soteado Compra três igual e revende Porque cê vai sair desse estado Ooooooooh! Ae, barulho pra batalha! Ooooooooh! Ooooooooh! Barulho pra que tu tinha acima de Lucario Ooooooh! 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 Pra confirmar, Lucario Ooooooh! 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 O meu estádio, o que vocês querem ver? Sangue! Ae Sinceramente cruta, cê não desmereça Porque na minha espete não vai polinha, mano Vai a sua cabeça Pois é, não mira que você ta dissecado na rima Porque aqui a minha punchline é guilhotina Que que adianta sua cabeça? Sinceramente, cruta, dessas coisas eu entendo Na verdade eu não coloco sua cabeça na estante E eu só arranco sua mente que pega o seu conhecimento Pega meu conhecimento, aqui eu vou improvisando Pode pegar bastante porque em você tá faltando Pois é, cê sabe que o monstro sai da jola porque cala a boca, senta a bunda e te dou aula Claro que tá faltando né meu trutão, sinceramente mano, sabe o que eu vou fazendo na cultura É que é claro, eu tô em falta, tô em falta na escola, concertando a faculdade da rua Pois é meu mano, aqui sinceramente no teu bem eu faço frio Porque agora sabe que o meu freestyle domina, que o conhecimento que eu tenho nem uma aula ensina Realmente não uma aula ensina, né truta cê sabe como é que agora eu vou fazendo com essência Que que adianta você ir pra escola e ter aula, eu digo ditado, aprende experiência Aprenda experiência, pode crer, sinceramente agora eu vou matar você Porque agora eu faço a fia sem pudor, porque mano não precisa tá na aula que eu já sou teu professor Realmente cê pode ser o professor, né meu trutão, fazendo freestyle mano, agora meu parceiro cê vai pra vala É que cê é o típico de professor velho e arrombado que acha o dono da sala Uou Aí, por aqui de rima Parou pra aqui com o jogo acima de Zuri Uou Lírico Uou Zuri Uou Lírico Uou Vamos pra Zuri Levanta alto Um, dois, três, quatro Doente Vamos pra Lírico Um, dois, três, quatro É isso Pode pedir não, mano? A gente fala que a galera não deu atenção, tá ligado? E eu Todo mundo aqui prestou atenção e quer votar Vamos pra Zuri Um, dois, três, quatro, cinco Vamos pra Lírico Um, dois, três, quatro, cinco É terceiro, só que você começa Vai morrer, eu vou matar Agora eu vou fazendo a improvisação Sinceramente, truta, cê não é meu irmão É porque com certeza você é um cabaço Nota batalha falou de amador É porque eu amo o que eu faço Que amador cê é essa dom masoquista Meu mano entende essa dom que eu sinto Eu não sou otimista Vou falar real Maquê, maquê bosta de rima Maquê lelê fazer a gol de trivela E sair cantando cantina Cê falou de otimismo, né truta? Sinceramente, né mano? Acho que cê não entende É porque de otimista cê vê só o clarentio Desenho sua derrota no cartoon cê vê claramente Mas o bagulho é da hora Tinha o cara careca, falava as fitas Tinha um dente igual o meu pra fora Entende? Isso não é desaforo Meu pai, cê entende? Eu fui um malboro E você é tipo a ponta Apago e choro Clarentio, eu vou enguardar um pouco Sem caô, vou engordar um pouco E daqui a pouco lutar até sumô Truta, cê sabe, cê não entende essa levada Porque com certeza cê não faz cê não improvisada Mas toca o sino e sumô vai passar No meu passe eu tô passando Rimando, quebrando seus ossos Princando, tá ligado? Trincando também Meu mano entende É teu tri, o tancle Cê não aguenta a Heineken Não fica nada na levada Porque cê não faz cê não improvisada Tio, sabe como que eu me assemelho? Cuidete pra frente Você só tá quebrando espelho Mas isso quando é feito Cê perdeu por muita treta Conversei com você No canto cê fica a sarjeta Falou assim Eu tenho Jetta Mas não importa Você não é ajeota E cê não abre as suas portas Uou Uou Um, dois, três, quatro É isso Falou assim Falou assim Falou assim Falou assim